Então, é uma organização, como eu disse, artigo, né? É, fora dos padrões da formação tradicional da universidade. Então, eu entendi que esses dias de fundamentação teórica prática seriam disciplinas, então não são disciplinas. O que é passado nesses dias de fundamentação? O que é passado? O que você quer saber? O que a gente tem? Todas essas atividades que nós fizemos põe no dia de fundamentação de artigo prática. Ah, não. O ISC, que é a dona Cargandeira, que é... O ISC são interações culturais humanísticas, né? É toda a partida. Ele é desde dentro do curso, né? Do curso, sala, ano ou outro. Então, a gente... O curso está agregado na sala. Você faz a mente dependendo dos seus interesses. Você falou sobre a participação de comunidade. Sim, inclusive a participação de comunidade, de professores, técnicos e servidores. Qualquer pessoa pode participar aí? O ISC funciona assim. São temas, né? Que as pessoas... Tem um interessado que alguém que criou alguém Te kilotante a esses quilômetros. Então, somos mais versos temas, Tem música da ciência, Sambaqui, Ilhas, Ilhas, Ilhas. Ele é bem-vão. Tem um wish de coral. Então, são mais listas que as pessoas com a disciplina do tema se juntam e vão intervir. O sentido fundamental não existe, é que os próprios interessados na temática se auto-organizam para determinar quantas atividades de interação humanística vai sair desse tema, quem é que pode viajar, quem é que pode usar alguma coisa, quem é que é uma mulher, essa coisa do protagonismo e da integração mesmo. Então, a gente conseguiu compreender uma coisa muito próprio da academia, da universidade, que é o preconceito com relação aos outros estudos. Em geral, quando isso é formado nas determinadas áreas, a gente acha que a maior coisa é mais importante do planeta, é uma coisa diversa e lá que eu vejo muito.